A CIDADE NO BRASIL 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 Como a gente pensou em voltar à história da cidade, passando pelos pontos turísticos, pelos pontos históricos da cidade, entre as cenas a gente pensou em convidar pessoas que pudessem fazer suas manifestações culturais, enquanto preparávamos a outra cena. Isso foi convidando um, convidando outro, convidando outro, no primeiro ano o espetáculo teve 400 pessoas em cena. 25 grupos. Capoeira, balé, orquestra, grupos de teatro, grupos de dança, 4 horas de espetáculo, 2,5 km de percurso. Que bonito, cara, que é de rua, cara! Associação de canoês colaborando com esse evento lindo, cara! Valeu, gente! Nossa, que felicidade, cara! Animation Música Obrigado.